Todo mundo viu, puta que pariu Meu nome de novo, na boca do povo Por que você foi me iludir? Não precisava me trair Não precisava, eu quebrei a cara Aonde você foi com esse cara no chevette? Não mente, Claudete Aonde você foi com esse cara no chevette? Não mente, Claudete Ainda usando um vestidinho de piriguete Todo mundo viu, puta que pariu Meu nome de novo, na boca do povo Por que você foi me iludir? Não precisava me trair Não precisava, eu quebrei a cara Aonde você foi com esse cara no chevette? Não mente, Claudete Aonde você foi com esse cara no chevette? Não mente, Claudete Ainda usando um vestidinho de piriguete Aonde você foi com esse cara no chevette? Não mente, Claudete Aonde você foi com esse cara no chevette? Não mente, Claudete Ainda usando um vestidinho de piriguete